Cadê o bonde? Sabe de tudo e conhece a cidade Alô, BH Vamos com o Célio, que é continuidade É o doutor Doutor BH Sabe de tudo e conhece a cidade Alô, BH Vamos com o Célio, que é continuidade Célio Como o vice foi perfeito E agora por direito Vai poder mostrar Pra toda BH O que é ser um doutor prefeito É o Célio, que é o Bobo, vou estar no doutor É o Célio, que é o Bobo, vou voltar no doutor É o Célio, que é o Bobo, vou voltar no doutor Alô BH, vamos com o Sérgio de continuidade Sérgio, o que isso foi perfeito E agora por direito vai poder mostrar Pra toda BH, o que é ser um doutor perfeito Pra toda BH, o que é ser um doutor perfeito É com o Sérgio que eu vou, vou botar no doutor É você que eu mudo botar no doutor É com a frente que eu mudo botar no doutor É você que eu mudo botar no doutor É você que eu mudo botar no doutor É você que eu mudo botar no doutor O bar do ponto, a velha boemia, linda seresta A cidade tá ficando cada dia mais bonita Tá de cara nova, tá ficando diferente O futuro tá chamando, a gente sente Nossa estrela tá brilhando e vai seguir em frente Vou de pimentel, o que é melhor pra gente Vou com ele, eu mereço Já mostrou o que faz, esse é competente Confiança não tem preço Vou botar seguro, eu não vou no escuro Tô com o pimentel, eu tô, eu tô Nossa BH não pode parar Vou de pimentel, eu vou, eu vou Ele cumpre o que diz, ele sabe fazer Ele tem compromisso BH quer pimentel, esse é bom no serviço Ele cumpre o que diz, ele sabe fazer Ele tem compromisso BH quer pimentel, esse é bom no serviço Esse é bom no serviço Esse é bom no serviço A lagoa da Pampulha sorri A liberdade tá florida O meu orgulho vem lá da Afonso Pena Do barreiro a venda nova Vai a serra do curral Eu sou mineiro, eu sou de BH Essa cidade cada vez mais bonita A Unida tá fazendo o que é melhor É um exemplo pro país Hoje eu tô feliz E é por isso que o meu coração me diz Que a gente vai continuar e melhorar Vamos de novo eleger um bom prefeito De confiança pra fazer direito O Márcio é sério, é parceiro e preparado Está no time pra dar conta do recado Vamos renovar a nossa esperança Agora é Márcio, o prefeito da aliança É isso que a gente quer Márcio, prefeito É isso que a gente quer Mais e bem feito Márcio pra continuar Márcio pra melhorar Nossa BH É isso que a gente quer Márcio, prefeito É isso que a gente quer Mais e bem feito Márcio pra continuar Márcio pra melhorar Tudo de bom pra BH Eu sou mineiro, eu sou de BH Dessa cidade cada vez mais unida Eu tô com Lula, S, Márcio e Pimentel A gente junto pode mais Vem você também É isso que a gente quer Márcio, prefeito É isso que a gente quer Mais e bem feito Márcio pra continuar Márcio pra melhorar Nossa BH É isso que a gente quer Márcio, prefeito É isso que a gente quer Mais e bem feito Márcio pra continuar Márcio pra melhorar Tudo de bom pra BH Tá na hora de avançar BH não pode errar Precisamos continuar A colocar as pessoas em primeiro lugar Márcio é BH na cabeça Márcio é BH no coração Márcio é muito mais Márcio é muito mais Ele é humano E o melhor Tem a força da união E por você E pra você Ele vai fazer O que for preciso Márcio tá com a gente Márcio pra melhorar Márcio é BH Márcio é BH É muito mais você E por você E pra você Ele vai fazer O que for preciso Tá na hora de avançar BH não pode errar Precisamos continuar Colocar as pessoas em primeiro lugar Na CBH na cabeça Na CBH no coração Passando mais, ele é humano E o melhor tem a força da união E por você E pra você Ele vai fazer O que for preciso Março tá com a gente Com toda a cidade Março é BH É muito mais você Março tá com a gente Com toda a cidade Março é BH É muito mais você Março tá com a gente Com toda a cidade Março é BH É muito mais você Março tá com a gente Com toda a cidade Março é BH É muito mais você É muito mais você Alô, seu trouxão Alô Leste, Oeste, alô Norte, Nordeste, Noroeste Alô Venda Nova, alô Bambulha, alô Barreiro Meu belo horizonte inteiro, vamos avançar Dia 2 de outubro de 2016 Chegou! Vê arragar nosso orgulho, vai brilhar outra vez Essa é a nossa chance, o momento perfeito Chega de político, eu quero calir o prefeito Chega de tanto descaso, abandono e atraso Tá na hora de mexer, tá na hora de mexer Para o bem-estar do povo, Calil é um sangue novo Ele faz acontecer, Calil faz acontecer A gente tá precisando, de mão firme no comando De um prefeito pra valer, Calil! Que em vez de fazer promessa, queira trabalhar a beça Pois há muito o que fazer, tem que ser, Calil! Fazer funcionar, o que não tá legal Melhorar escola, posto e hospital Ruas mais seguras, trânsito fluindo O trabalhador segue lindo e vindo Por isso chega! Chega de deboche, eu quero respeito Chega de político, quero é prefeito Nessa eleição BH se uniu Chega de político, é hora de Calil zum, 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 zum Kalil é 31 zum, 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 zum BH é 31 zum, 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 zum Kalil é 31 zum, 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 zum BH é 31 ah ah quem liga pra BH digita 31 ele chegou sem promessa pra mostrar o específico novo jeito Belo Horizonte tem pressa e agora tem prefeito Tamo junto Calil! Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Com coragem pra encarar, mostrou o que sabe fazer Que cuidar de BH é bem mais que prometer Não cansa de trabalhar pra nossa gente vencer Por isso eu vou de Calil, é 5-5 dessa vez É 5-5, vovô de Calil, vai, 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 vovô de Calil Vô, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Para dar a solução, já chegou e decidiu Cuidar da população, foi ele quem conseguiu Por isso é 55, todo mundo já ouviu Eu continuo com Calil, é 5-5 dessa vez É 5-5, vovô de Calil, vovô de Calil Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer como ele fez Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Nessa cidade ninguém faz o que ele fez Vô de Calil, vovô de Calil mais uma vez Eu quero ver alguém fazer como ele fez Vô de Calil Tchau 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 Tchau